Imbuídos na missão de capacitar nossos cidadãos, a Prefeitura de Piuí, por meio da Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente e de Cultura, em parceria com a FIENG Regional de Divinópolis, da Escola Móvel SESI Senai, realizou a formação de vinte e um alunos, que participaram dos dos cursos oferecidos de costura de calçados e de costura de bolsas. As aulas foram ministradas em uma carreta do SESI Senai, instalada em frente à Casa da Cultura na Praça da Matriz. O Prefeito Ademerto José de Melo, Deco, a Secretária de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, Elenice Miranda, e a responsável pelo Departamento de Cultura, Nair Andrade, estiveram presentes na conclusão do curso. O objetivo dos cursos foi de preparar profissionais de maneira a capacitar mão de obra para a inclusão, para a indústria, ajudando a construir a cidadania e possibilitando a geração de renda e de inclusão dos participantes no mercado de trabalho. Ao todo foram nove alunos nos cursos de costura de calçados e doze para cursos de costuras de bolsas. O ensino foi focado na prática, oferecendo acessibilidade ao público de qualquer nível de escolaridade. De acordo com o professor do SESI Senai, Lourival, o desempenho da turma foi positivo. O pessoal estava muito interessado. A turma estava muito animada, buscando conhecimento e oportunidade de capacitação profissional. Comentou Lourival. Maria Aparecida de Jesus, uma das alunas do curso de costura de calçados, contou que adorou o curso e espera conseguir uma oportunidade de emprego ainda neste ano. Nós, donas de casa, trabalhamos muito em nosso lar, mas precisamos também trazer dinheiro para a família. É preciso fazer bons cursos e trabalhar. A mulher hoje em dia precisa muito desse apoio do prefeito, porque ficamos em casa escondidas e queremos ter essas oportunidades de fazerem, de fazermos cursos e trabalharmos. É maravilhoso termos a chance de entrar nas fábricas e ganharmos nosso próprio dinheiro. Finalizou Maria, frisando o desejo dela de ter a carteira de trabalho assinada. A secretária do Departamento de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, Elenice Miranda, contou que os alunos estavam compromissados com o curso e reforçou que a atual administração está preocupada com os cidadãos e com a empregabilidade para as pessoas do nosso município. Sendo assim, a secretária já está estudando a possibilidade de trazer novos cursos gratuitos para a Piuí. A secretária do Departamento de Cultura, Nair Andrade, disse que está muito feliz por ver a dedicação dos alunos e parabenizou-os pela formatura. Já o prefeito Adeberto José de Mello, Deco, acompanhou desde o primeiro contato para que este projeto fosse efetivado e afirmou ter sido muito promissor. Foi muito positivo o resultado do nosso curso. Essa foi uma primeira etapa para ver o quanto a população iria aderir a proposta e sabemos que muitas pessoas que não conseguiram entrar nessas turmas aguardam a próxima oportunidade. Por isso, já estamos correndo atrás de mais cursos para Piuí, comentou o prefeito. Se precisarem de mais informações, podem ligar no três três sete um nove dois zero oito, falar com Helenice.